Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visita hoje em Roraima os postos de acolhimento dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Novamente, bom dia para você. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer já está a caminho de Roraima. A previsão é de que ele chegue à Boa Vista por volta das 10h40 da manhã no horário local, 11h40 no horário de Brasília. Na capital do estado, ele vai conhecer as instalações do abrigo Nova Canaã, um dos nove existentes no estado para receber os venezuelanos. Nesses postos, que contam com o apoio do governo do estado, das prefeituras e do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, os imigrantes são recebidos, recebem atendimento médico e também uma dose de vacina. À tarde, por volta das 3h, também no horário local, o presidente visita o posto de recepção dos venezuelanos na cidade de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela. Depois, o presidente vai inspecionar o centro de triagem da Polícia Federal. Nesse local, os imigrantes são identificados, regularizados e recebem vacina. Um dos maiores desafios para a integração dos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil é oferecer uma educação de qualidade para as crianças, para que elas aprendam o português e se sintam acolhidas por aqui. Para isso, o governo federal liberou R$ 2,5 milhões para serem investidos nas escolas de Boa Vista. A repórter Márcia Fernandes está na capital de Roraima e traz os detalhes. Vamos acompanhar. Os cartazes nas paredes indicam. Aqui, o português e o espanhol convivem logo nas primeiras letras. Uma realidade que surgiu depois da chegada dos imigrantes venezuelanos no Brasil. O número de crianças venezuelanas nas escolas públicas de Boa Vista tem aumentado. Mais de 2 mil estudantes que vieram da Venezuela estão matriculados nas escolas de ensino fundamental. Cerca de 20% de todos os imigrantes que vivem na capital são crianças com menos de 11 anos. O Eduardo é uma delas. Ele tem 10 anos e mora no Brasil há 5 meses. Em Boa Vista, está matriculado em uma escola pública. Ele conta que já aprendeu muito aqui. A professora me ensinou uma facturação, MEDC, MMC, língua portuguesa, ciências, geografia, história. Com a chegada diária de tantos imigrantes, a demanda por mais vagas na rede pública é crescente. O nosso grande problema é o espaço físico mesmo. Vai chegar um momento que nós não vamos ter condições de atender. Porque o espaço físico tem um limite. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. Até onde a gente conseguir com a nossa musculatura da prefeitura, nós vamos estar atendendo. Atendendo, que é até uma questão humanitária. Para atender a demanda e garantir espaço adequado para as crianças brasileiras e venezuelanas, o governo federal destinou 2 milhões e 500 mil reais em recursos para as escolas de Boa Vista. Essa verba é muito importante. Uma ampliação de salas, para que nós acolhamos eles também. De olho no livro e nas instruções da professora, os filhos dos venezuelanos que migraram para a Boa Vista tentam ultrapassar a barreira da língua e aprender. Lisete é professora da quinta série. Ela conta que todos os professores se dedicam a ensinar o português e que a experiência tem dado certo. É essencial o português, né? Para ele poder ir para outras matérias. Eu converso com ele, que nós estamos recebendo uns amigos de perto, de outro país. E eles se sintam bem aqui na escola, principalmente em relação à cultura do nosso estado e do nosso país. E mais de 4 mil carteiras de trabalho já foram emitidas para venezuelanos desde 2015 em Roraima, o estado que mais recebe imigrantes fugindo da crise no país vizinho. Os detalhes você acompanha na reportagem de Gabriela Noronha. Mais do que um simples documento, a carteira de trabalho representa para esses venezuelanos a chance de recomeçar. É o caso de Jansen. Com apenas 20 anos, o jovem precisou largar a universidade e a família na Venezuela para buscar novas oportunidades no Brasil. Agora, com a carteira em mãos, não pensa em outra coisa senão arrumar um emprego. Primeiramente, eu quero um emprego onde eu possa ter um dinheiro que me ajude a sustentá-me, tanto a alimentação, a roupa, e poder ajudar a minha família em Venezuela, que ainda está lá, que estão passando por essa situação. A namorada de Jansen também só estudava no país de origem e no Brasil quer trabalhar para sustentar a família. Eu quero trabalhar para sustentar a minha família, que está em Venezuela. Para facilitar o atendimento aos imigrantes venezuelanos, o governo está emitindo carteiras de trabalho aqui no Centro de Referência para Refugiados e Migrantes. Diariamente, são distribuídas 60 senhas para confecção do documento. Mas a demanda é tanta que, em alguns momentos, esse número é ampliado, chegando a 100 atendimentos em uma única tarde. Nos últimos três anos, o Ministério do Trabalho e Emprego, em Boa Vista, emitiu mais de 4 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Para conseguir um trabalho, além de regularizar a situação, os migrantes precisam enfrentar a barreira do idioma. Parte das necessidades que as pessoas têm quando chegam aqui no Brasil é exatamente essa questão da integração econômica. As pessoas buscam uma maneira de se autossustentar, de se tornarem suficientes. E a inserção no mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva essa busca pela carteira de trabalho como uma ferramenta, antes de tudo, de integração e de autossuficiência. Contribuir é também desejo de Susbelles. Ela chegou à Boa Vista há menos de um mês e já está com o documento em mãos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.